Olá pessoal, aqui é a Inara e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês os recebidos dos últimos meses. Muita coisa legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se você é empresa, quer me mandar uma novidade, quer me mandar algum produto, eu vou deixar aqui na tela a minha caixa postal pra vocês. E se você é leitora do blog e também quer me mandar uma caetinha, eu vou adorar. E antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aí embaixo pra mim, porque ele é muito importante. E se você estiver chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E agora sim, bora lá conferir os recebidos. Bom, e eu vou começar mostrando pra vocês essa caixinha aqui, que chegou aqui em casa. Que é de uma loja muito fofa e de duas leitoras que mandaram algumas coisinhas lindas da lojinha delas. São acessórios, tem roupa também, elas vendem em bolsas. Eu vou deixar o arroba delas aqui embaixo pra vocês na tela. Elas vendem pelo Facebook e pelo Instagram também. Então vale a pena dar uma olhada, porque tem muita coisa linda. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E o nome da loja é Dondoca Roupas e Acessórios. E elas me mandaram alguns acessórios e também um casaquinho, que eu vou mostrar pra vocês. Tem uma caixinha também super fofa, que elas escolheram pra mim. Eu quero muito agradecer, muito obrigada pelo carinho, viu? Eu amei a caixinha, amei também os produtos que vocês escolheram. Com certeza não poderia ser mais certeiro, porque é exatamente as coisas que eu gosto, exatamente as coisas que eu uso, exatamente as coisas que eu compraria também, sabe? Vocês vão ver. Deixa eu começar mostrando pra vocês esse conjuntinho aqui de pulseiras, que eu achei super lindo. Eu tô doida pra usar, mas eu guardei porque eu queria mostrar tudo pra vocês. Mas eu achei muito linda. São pulseiras azulzinhas, assim, bem delicadinhas. Além dessas pulseiras, vieram também esse colar aqui, ó, com o I de Nara. Além desse colar, vieram também alguns anéis lindos, 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 ó. Deixa eu mostrar pra vocês. São quatro anéis e cada um tem um estilo diferente, assim, são todos pratas, olha. E também veio um brinquinho, sabe? E, gente, eu fiquei apaixonada por esse brinquinho, porque é exatamente o jeito que eu uso, sabe? Acho que vocês já devem ter reparado nos vídeos que é raro eu usar brinco grande, sabe? Eu gosto mais de brincos, assim, pequenininhos, então eu adorei. Muito obrigada mesmo, meninas. Eu adorei, vou usar muito. E além dos acessórios, elas me mandaram também esse casaquinho aqui, ó, lindo, de âncoras. Ele é assim, olha. Bem lindo mesmo, eu adorei. E, gente, vocês não conseguem sentir daí, mas a caixinha veio com um cheirinho tão gostoso, mas tão gostoso. Então você abre e você já sente, você já viu o cuidado, sabe? Então eu super recomendo pra vocês, deem uma olhada na lojinha delas, conversem com elas. Mais uma vez, muito obrigada, meninas. Eu adorei o presente. E agora eu vou mostrar pra vocês essa outra caixinha aqui, que é alguns porta-cópios lindos que a Eliane Revestimentos mandou aqui pra casa, dessa coleção Aga. Essa coleção tá exposta lá na Casa Cor, então eles me mandaram em forma de porta-copos. E, ó, eles são assim, bem bonitinho, pretinho. E são quatro, ó. E são bem pesados também, sabe? Acho que fica lindo na mesa. Então eu adorei. Muito obrigada também, Eliane Revestimentos, pelo presente. Eu vou usar muito também. E agora vamos pra essa caixinha branquinha aqui, que eu vou mostrar pra vocês também. Que eu recebi lá da Comand, eles me mandaram alguns ganchos adesivos pra organizar as coisas aqui em casa. Eu adorei. São três modelos diferentes. Tem esse rosinha, o branquinho, e esse outro aqui atrás, que é meio de metal. É uma campanha de organização que eles estão fazendo. Mas eu gostei bastante também. São vários ganchinhos. E a próxima caixa que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui. Que é uma caixa de uma promoção, que chama Poderosos da Casa Digital. Então eles queriam que a gente tivesse uma experiência de compra de produtos pra casa, como produtos de limpeza, higiene. De maneira online, tudo online. Infelizmente a promoção já acabou. Acabou dia 10 ou 6. Só que eu vou até aproveitar pra falar pra vocês me seguirem lá no Instagram. Vou deixar o meu arroba aí na tela pra vocês. Porque sempre que chega alguma coisa legal, eu divulgo lá. E eles estavam fazendo uma ação bem legal, ó. Veio esse carrinho aqui de supermercado super pouco, que eu vou usar pra decorar, obviamente. Achei muito lindo. Ele é super pesado também. E eles estavam divulgando alguns produtos de limpeza, como Veja, Vanish, SBP. Tem vários produtinhos aqui, ó. Vieram aqui dentro, como se fossem os produtos do carrinho. E, além disso, vocês ganhavam uma porcentagem de desconto pra comprar dessas redes parceiras, que eram o Pão de Açúcar, o Extra, o Ricardo Eletro e o Walmart. Mas, infelizmente, já acabou. Então, me sigam por lá, porque sempre que chega alguma coisa legal aqui, eu mostro lá pra vocês. E aí, vocês não pedem, tá bom? Bom, e a próxima caixinha que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui, que é um produto muito legal, gente. Que eu tô doida pra testar e contar pra vocês o que eu achei. É essa caixinha lá da Acora Brasil. Eu acho que é assim que se fala. E eles têm produto com soluções ecológicas, sabe? Então, tem vários produtos. Eu vou deixar o link do site deles aqui na tela pra vocês darem uma olhada também. São todos produtos ecológicos, que não agredem o meio ambiente. Então, achei bem legal. Mas eles me mandaram algumas amostras aqui pra que eu pudesse conhecer, como esse Nano T3 aqui, lavagem ecológica. Tem também, isso aqui que eu achei mais legal, são esses paninhos aqui, ó, pra limpeza do carro. Você consegue limpar toda a lataria também, sem precisar jogar água, nada. Então, se você passar alguma cera, por exemplo, você vai passando esse paninho em movimentos circulares e tira toda a cera e deixa o carro brilhando. O vidro também é só borrifar um pouquinho de água num borrifador e passar o pano, que ele promete limpar tudo e deixar tudo limpinho. Eu achei bem legal você economizar água também, né? Então, achei bem legal e eu vou usar. Depois eu conto lá no Instagram pra vocês também o que eu achei. Bom, a próxima caixa que eu vou mostrar pra vocês é essa caixa grandona. E são vários produtinhos pra limpeza do piso. Mas o legal é que eles têm um tipo de produto pra cada tipo de piso. Então, esse daqui são pros pisos laminados, tem pra piso de porcelanato e cerâmica também. Tem esse aqui pra um de pisos. Tem um também pra piso de madeira, tipo papo, sabe? Esse aqui são os produtos pra uso direto. Então, você somente aplica no paninho e você já limpa, não precisa usar balde. E tem também esse aqui que é diluível, aí você dilui na água. Foi uma parceria, uma ação que eu fiz com destaque. Então, eles me mandaram vários produtos aqui pra gravar o vídeo pra vocês. O vídeo já deve ter ido ao ar. Eu vou deixar no card aí em cima pra vocês darem uma olhadinha, se vocês ainda não viram. E além disso, eles também estão enviando esse kit aqui, que é pra apresentar o produto deles de limpeza pra pisos laminados. Que eu já mostrei pra vocês, mas veio nessa embalagem super lindinha aqui, ó. Bem legal. O destaque é pra pisos laminados, que é testado e aprovado pela DuraFlor. Então, eles me mandaram também pra que a gente pudesse conhecer, pudesse testar. E esses foram os recebidos desses últimos meses. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aí embaixo pra mim, porque ele é muito importante. E se você estiver chegando aqui no canal agora, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aproveita e me acompanha também nas redes sociais, eu sou casinha arrumada em todas elas. E é isso. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!